O ex-funcionário será indenizado por ser chamado de nordestino cabeçudo. Uma construtora terá de pagar indenização por danos morais a um ex-funcionário que foi vítima de ofensas por parte de seu chefe do ambiente da empresa. O valor é equivalente aos três últimos salários contratuais do trabalhador. A decisão é da juíza Vanelli Cristina Silva de Matos, titular da primeira vália do trabalho de Uberaba. A indenização foi equivalente aos três últimos salários do trabalhador. Na ação movida pelo trabalhador, ele alegou que o chefe o chamava constantemente de burro, jumento, inútil ou imprestável. Além disso, outras frases foram proferidas pelo superior como Não sei por que ainda trabalha aqui, nordista de cabeçudo, nordista é tudo burro, moleque ruim de trampo. Uma das testemunhas confirmou que o chefe costumava ser grosseiro com o ex-funcionário E relatou ter presenciado o reclamante de ser chamado de burro, nordista e passa fome. A própria testemunha alega ter sofrido os xingamentos, acreditando que o mesmo acontecesse com outros empregados. Para a má magistrada, foi considerado que os fatos alegados foram parcialmente provados pelos relatos das testemunhas. Sendo assim, a juíza alegou que mesmo que todos os fatos alegados na petição inicial não tenha sido provado, Não há dúvida de que havia maus tratos, cingamentos e avotagens pejorativas por parte do superior. Esses tratamentos reiterados agrediram a personalidade, a dignidade e a integridade moral do autor, degradando o clima social com o fim de afastar o empregado das relações profissionais, destaca a juíza. Outro aspecto considerado na questão foi que, ainda que as testemunhas afirmassem que o ambiente de trabalho era amistoso, tal fato não afasta a responsabilidade da empregadora pelas ofensas aplicadas por seu representante.